A gente começa agora, vou dar toda a honra a você, minha cara Mari, para anunciar o primeiro. Primeiro participante, aliás, primeira participante, Carla Daiane Santos de Melo, ela é do Novo Oeste, ela colocou aqui, 11,89. 11,89. Vamos lá. Vamos lá, vamos tentar. Vamos aqui então, 11, 1, 1, 8, 9. Não abriu. É, não abriu, vamos só confirmar aqui, né? Não abriu. Não abriu. Carla, muito obrigada por ter participado, não foi dessa vez, mas já anota aí que o 11, 8, 9 não deu certo, hein? Ai, 11, 8, 9, uma senha menos, vai ticando aí. Faltam duas, duas pessoas participarem e vamos então com mais uma, mais uma mulher que está participando, é a Raquel Gomes Amorim, ela é nossa vizinha, é aqui do Vila Nova. Que legal. E ela colocou aqui, ó, 23, 12. 23, 12, Fernanda. Um beijo para a nossa audiência feminina, vamos lá, 23. Um beijo para vocês, vamos lá então, 23, 12. É, boa senha, hein? Vamos lá, ó, 23, 12. Um, dois. Vamos lá? Não foi, a unha aqui deu uma... Meu Deus. Quase que a unha vai. Quase que a unha sai daqui do dedo. A unha travou aqui, ó. Mas não foi dessa vez, Raquel. O que é que eu tenho de próximo aí, senão vai ficar sem unha. Não, tá tranquilo, foi só um... Tá tudo certo, tá tudo bem. E agora, termos mais uma audiência feminina, mais alguém representando a audiência feminina? Não, agora é a audiência masculina. Quem participou aqui com a gente foi o Wesley Nogueira. Ele é lá do Novo Oeste, do Condomínio Pavão. Um abraço para a nossa audiência lá do Novo Oeste, fortíssima aqui no TVC agora. E vamos para a senha do Wesley. 4109. Olha, o 4 acho que não saiu ainda, hein? Será que vai ser? É verdade. É verdade. 1 e saiu 1, 2 nos parpites aqui. Então vamos lá. 4109. 4109. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuidado. Ah, já mudou de dedo. 4109. Não foi. Não foi. Tenta aí, tenta aí. Não foi. Não foi dessa vez. Infelizmente, mas felizmente para você. Eu estava aqui, crente que eu ia abrir hoje. 120 reais. Mas o que me anima é que amanhã teremos 140 reais. Meu diretor, bota mais vintão desse cofre. 140 reais para amanhã. 140 reais. Faz a diferença ou não faz? Faz. Amanhã, aqui no TVC agora, neste mesmo horário, junto com o Lojas Mariano, teremos mais um sorteio. Mais três sorteios, aliás. E se você acertar o número, você abre o cofre e leva a grana, você gasta como quiser. 140 reais será seu. Bom, o diretor já soprou aqui nos nossos ouvidos, que estamos no tempo já. É, acabou, né? Acabou. Só resta dar tchau, né? Pois é. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, pelo carinho, por participar aqui do cofre. E ó, beijo. Até amanhã. Juízo. Tchau.